Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sra. Ministra, como é óbvio, a bancada do Partido Socialista valoriza muito a coesão do território. E é exatamente por isso que durante estes seis últimos anos temos feito esse caminho. Como sabe, começou por um plano e neste momento já temos verdadeiramente um Ministério. Mas aquilo que me comove mais é ouvir a bancada do PSD falar sobre coesão do território, valorização do território, territórios de baixa densidade. Porque realmente foram eles que instituíram as portagens nas ex-secute, foram eles que encerraram os tribunais no interior, foram eles que desvalorizaram os serviços públicos, foram eles que encerraram serviços públicos. E agora, ouvi-los dizer que tudo isto não tem nenhum sentido sobre aquilo que fizeram quando foram ao Governo, a mim, sinceramente, deixa-me perplexo. Senhora Ministra, deixa-me dar duas notas em relação àquilo que eu acho que é o caminho futuro que nós temos que percorrer. Aqui há um capítulo da descentralização que nós temos que ver cumprido. Há um movimento de transferências de competências do Governo Central para as Câmaras Municipais, mas também há um outro que deve ser passado para as Juntas de Freguesia e, portanto, nesse sentido, acho que o Governo também deve tomar boa nota disso e aprofundar ainda mais essa transferência de competências. A outra nota tem a ver com a desconcentração de serviços públicos, institutos públicos, agências do Estado. Todos nós sabemos e ouvimos há pouco a Senhora Ministra dizer que é um processo complexo. É sim, Senhora. Vai demorar tempo. Sim, ele deve ser perspectivado pelo menos a 10 anos. Mas isso não nos pode impedir de fazer esse movimento. E, portanto, Senhora Ministra, aquilo que eu hoje queria aqui dizer mais uma vez é que tem advogados deste lado para constituirmos uma causa no sentido de verdadeiramente conseguirmos desconcentrar serviços públicos para o interior. Muito obrigado.